Música Não pisar tanto em mim Deixa o tempo correr E essa malvação Não recorre o teu coração Assim Você vai entender E essa dor vai curar Só lamento que o teu sofrimento Está longe do fim A vida engraçada Às vezes dá carinho E a gente deixa tudo se perder Por aí sem saber Depois que joga fora A gente sempre chora E aprende que o amor sabe bater Pra valer Quem não sabe amar Não sabe dar nem receber Não vou ligar, pode chorar Tentando me confiar Pode machucar Intimidar Entorpecer Não vou ligar, pode gritar Que eu só nasci pra você